Fala rapaziada, tamo aí já saindo rumo ao Allianz Parque, vamos de metrozão hoje né, chega lá, tomou uma brejinha, agora são meio dia e meia por aí, não se esquece de se inscrever, muita gente assiste e não é inscrito, mas tem que se inscrever, se inscreve aí e dá aquela ajuda pra nós, são quase 10 anos de canal no Youtube, vamos com nós, nós! E aí galera, agora são, acho que é uma hora agora, e eles já tão vendo a carteirinha do Avant, eles só pegam a carteirinha do Avant, e checam no tablet pra ver se é Avant mesmo, mas não pede RG nada, é uma hora ainda e já começou a fazer essa entrada. Engraçado que só fazem isso aqui no Palmeiras né, não é jogo nos gambá, ninguém faz porra nenhuma de fechar a rua, nos bis da bicharada também, é estranho, só aqui fazem essa porra. Pode ir, pode ir! Alô galera da TV Ao Viver, aqui é o Mauro Bet, e aqui é o que vocês sabem ainda que é. Estamos sempre com vocês, estejam sempre com a gente até o final do ano, lá em... e vou falar se não sei. Leve né, aqui ó. Quanto vai ser hoje o Mantovori? É... 2x0, 2 do... do Dudu. 2 do Dudu? 2 do Dudu. Será? Não sei né, por enquanto uma brejinha, eu acho que vai ser 3x0. Vou de crédito. Vai ser 2 do Dudu e... do Toru. Então, vai se redimir. Vai se redimir... De cabeça. Suara, pá! Salgado do Palestra, pra acompanhar uma brejinha. E é isso aí ó, é o almoço de sábado, mano. Salgado do Palestra. Quem quiser, entre em contato comigo. Pileira do Palestra, com a fuma de fracassiã seNTech. Quanto vai, estando ali, que é o almoço? Lógico do Palestra, por enquanto uma brejinha, então vai eu pegar o palco, somente com o palco. Então vai ficar no palco. Tentando-se. 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 Tentando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto